Ai, Ludovico, fala logo! Não, 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 eu já falei que não, eu já falei, já é cedo... Não! Eu só vou ler a notícia quanto o Osório chegar, ponto! Tá, mas eu não tenho culpa do Osório estar atrasado! Não, 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 no caso hoje ele não está atrasado, a gente é que chegou adiantado, né? Hum, cheio, que horas que ele falou que ia se conectar, hein? Ah, a gente falou que ia ser mais ou menos, é... agora! Oi, 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 pessoal! Você não se atrasou, Osório! Ué, por quê? Ué, por quê? Porque o Ludovico, ele disse que ele não ia ler notícia absolutamente nenhuma enquanto você não chegasse! Ué, fui eu que pedi pra não começar a leitura das notícias sem mim, né? Aí, 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 viu, viu, tomou, tomou, e aí? Eu segui o combinado! Hum? Ha, ha, ha! Tá bom, mas agora, com os olhos chegam, você pode começar a ler, né? Vai, Ludovico! Tá, eu vou ler, eu vou ler, presta atenção! Deixa eu só achar aqui no... aqui, aqui a notícia, olha! Atenção, hein? Tá! Um morador do Reino do Sol Quadrado fez uma descoberta impressionante! Depois de ter adotado um lindo cãozinho que vivia há anos num abrigo para animais abandonados! Lá no abrigo, todos disseram que o animal era muito triste, não gostava de brincar, só saía da sua casinha para comer e para ir ao banheiro! E aí, Ludovico, o bichinho do bichinho, ai, que dó! Mas tá bem que ele encontrou um novo ar, né? É verdade! Você pode falar um pouquinho mais baixo do que tá no ouvido aqui? Bom, sabe, gente, essa história me fez lembrar do dia em que eu adotei o Nicolau! Puxa, ele ficou tão feliz, tão feliz que ele veio morar aqui em casa com a gente, né, Doroteia? É! Ai, Ludovico, que figura! É, todo mundo ficou muito feliz, obviamente, né, com a chegada dele! É, adotar um animalzinho é tudo de bom, gente! Gostei! Ah, então eu vou continuar a história, peraí, vou continuar a história, aqui, ó! A favor! Alguns dias depois de levar o cãozinho para a sua casa, o morador começou a vivenciar situações um pouco estranhas! Numa madrugada, ele foi acordado pelo canto de um galo que estava dentro do seu quarto! Como assim, um galo? Mas quem que era esse galo? Já sei! Era o galo do vizinho! Nenã, eu acho que o galo era amigo do cãozinho! Será, será? Vamos ver, vocês vão descobrir já já! Ah, eu vou ler, peraí, deixa já já, aqui, ó! Naquela manhã, o homem não encontrou o cãozinho na sua casa e pensou que ele estivesse fugindo! Uau! Ele saiu pelo bairro à procura do animal em companhia do galo, que o acompanhou durante toda a busca! Ué, que estranho! Ué, mas então ele perdeu o cachorro, mas ganhou um galo! Hum, gente, não é por nada, não! Mas eu tô começando a desconfiar do que realmente aconteceu! Sabe que eu também! Pois é! Mas ó, Dorô, deixa o Ludovico terminar de ler a notícia! Vamos ver se a gente tá certo ou se a gente tá errado! É isso aí, olha, 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 tá chegando, olha! O cãozinho permaneceu perdido por alguns dias! Durante esse período, o galo viveu com o homem, fazendo-lhe uma ótima companhia! Bom, pois era muito divertido esse galo! Certo dia, o cão simplesmente apareceu! Mas aí, o galo sumiu! Ué, que estranho, gente! O cão sobe, aí o galo aparece, depois o galo some, aí o cão aparece, aí tem que... Cadê só? Isso aí tá muito suspeito, viu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Nas semanas seguintes, a situação se repetiu! Enquanto o cãozinho sumia, outro animal aparecia! Primeiro foi uma cabra, depois foi um leão, depois um gato, uma foca, um rinoceronte e uma girala! Au! Au, pronto, pronto, já sei, agora eu já sei exatamente o que foi que aconteceu! Eu também, Dorô! Já, então sabe, já sabe, então, 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 tá bom, então podem falar, quero ver se vocês acertaram! Ah, primeira, vou falar primeiro! Eu acho que o homem adotou um cãozinho mágico! E eu diria mais, é isso aí, Dorô! De tempos em tempos, o cãozinho se transforma num animal diferente! Uhum, uhum, é isso aí! E aí, Ludovico, estamos certos ou não? Pessoal, olha, vocês estão completamente certos! É isso mesmo! É isso mesmo! Foi isso que aconteceu! É, exatamente, olha, o morador do Reino do Sol Quadrado adotou um cachorrinho mágico! Uhum! Uau! Que lindo! Ai, eu ia adorar ter um cachorrinho assim! Você também, eu também! Eu também! Eu também! Gente! Agora é meu, deixa eu ler uma notícia do Jornal do Quintal, pode? Pode, vai! Pode, mas... Tá, peraí, que eu vi aqui uma notícia muito... Ó, no País das Coisas Estranhas, um cientista muito maluquete inventou milhos de pipoca super especiais! Já sei, já sei! Esses milhos, em vez de virarem pipoca assim, quando eles estouram, eles viram bombons de chocolate! Eu acho que eles viram amendoim torrado! Ou chaputicaba madura! Ou então pitanga! Amora! Não! Morango! Uva! Tá, todo mundo aí! Não dá pra dizer o que vocês falaram! A matéria explica que os milhos viraram, adivinha o quê? Pipoca! Mas peraí, por que então que eles são super especiais, gente? Boa, boa, boa pergunta! Por que que esses milhos são super especiais? Ah, eu tenho uma boa resposta! Porque cada super milho não vira uma pipoca! Não! Cada super milho vira... Mil! Pipoca! Caramba, carambolitas! Com alguns poucos milhos, é possível fazer então centenas de baldes de pipoca! Não, não, não! Peraí! Mas peraí! E se por acaso alguém se esquecer de que o milho é super especial e colocar uma porção grande na panela? Hum! Boa, boa, boa! Boa pergunta de novo, Azul! Ah, então eu tenho uma boa resposta! Eu vou continuar lendo! Deixa eu ler! O super milho foi um tremendo sucesso! A gente já esperava isso, né? Um verdadeiro estouro! Praticamente todas as fazendas, todos os sítios e chácaras do país começaram a plantar a novíssima espécie. Mas um dia, presta atenção, durante o verão, o sol brilhou tão forte que o calor fez com que todas as plantações começassem a estourar. Mas, carecas, carecoletas, o país deve ter sido inundado por pipocas! Pois é! Foi exatamente o que aconteceu! Não, é que... Tem mais coisa! Tá dizendo o que? As estradas? As ruas ficaram cheias de pipoca! Os carros não conseguiam nem sair do lugar! Entrou pipoca até no quintal das casas! E aí, mas e aí como é que eles resolveram esse problemão, né? Não sei... Ah, mas tem na matéria! Aqui, ó! Pensaram em várias soluções! Molhar, enterrar, enviar para o espaço! Mas, no final, decidiram comer e doar as pipocas para o reino vizinho! Ih, mas e aí? Funcionou, é? Funcionou, é, peraí! Depois de alguns dias, sim! Então, eles comeram bastante e a outra parte que não conseguiram comer foi levada para um reino vizinho e o povo ficou muito feliz! O... Hum... Que bom! O... A, U! Mas eu tô aqui pensando, pessoal, é o seguinte... O que é que eles fizeram com os piruás, hein? Boa, 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 boa pergunta de novo, Osório! O que fizeram? É, o que que fizeram? Ah, peraí que eu vou ver na matéria, peraí! Pelo que tá escrito aqui no site, nenhum grão do super milho fica sem estourar! Ou seja, ele não produz piruá! Caramba, caramba! Olha, esse super milho é, de fato, é um grande avanço da ciência! Bom, mas... Mas, Pedro, aqui tá a história perigosa, assim, de calor forte, não é? É, não, mas eu vou ler a última parte pra você ver o que acontece. Ah, é? Para que as cidades nunca mais fossem inundadas por pipoca, o governo do País das Coisas Estranhas Estranhas decretou que o super milho fosse cultivado apenas no outono e no inverno, ó! Ah, que sacada! E aí, vocês sabem onde é que vende? Será esse é esse super milho, hein? Eu sei. Seu Mota 100. Ah, mas isso ele não ia vender, né? Ele falou que ele vai começar a vender no mês que vem lá no armazém dele. Seu Mota 100 sempre tem... Ih, será que vai custar cada, vocês acham, hein? Eu já perguntei, disse que vai custar uma orifufa cada milho. Não, não... Gente, então com uma orifufa eu posso comprar e fazer pra galera na rua inteira, pipoca pra todo mundo! Uh! É, Luca Vico, só uma coisinha, uma coisa está intrigando aqui as minhas caraminholas. Fala. Cuidado pra não inundar o bairro todo com pipoca, tá bom? É... Claro que não, né? Eu não sou desastrado igual a minha irmã Doroteia, você me conhece. Sou mesmo, vou dar uma desastrada! Eu não sou. Você falou o quê, Luca Vico? Eu falei que... Peraí, peraí. Eu não falei nada, eu acho que o áudio tá cortando, o áudio não falei nada. Eu não vou acordar nada, eu vou do seu quarto! Eu vou do seu quarto! Pessoal, presta atenção agora que a notícia é sobre viagem, ó, presta atenção. A empresa de viagens espaciais Nebulosa Linhas Intergalácticas abriu inscrições para quem quiser concorrer a uma viagem inteiramente grátis para o planeta Marte. E, ó, presta atenção, a escolhida ou o escolhido fará a viagem na primeira classe de uma moderna espaçonave. Além disso, a pessoa ficará hospedada no hotel mais luxuoso do planeta, o Marte Palace Hotel. Uou, olha só, quem se interessar em fazer essa viagem pode se inscrever diretamente no site da Nebulosa Linhas Intergalácticas e aguardar ser chamada ou chamado para a entrevista. Uou, entrevista! Muito bem, seu nome completo. Ah, senhor, obrigada por eu não ter. Doroteia. A papapapapá do Quintal da Cultura. Quintal da Cultura é o seu sobrenome, certo? Não, 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 não. O meu sobrenome é... Já deixei, já anotei. Quintal da Cultura, pode deixar. Pergunta primeira. Você tem medo de voar de fogueti? Não, medo nenhum! Você tem medo de baratas marcianas? É, não é porque tem barata em Marte, é? Bom, ninguém nunca viu, mas pode ser que tenha entrado alguma liga clandestina infiltrada em alguma espaçonave, sabe, né? Ah, entendi. Não, mas fica tranquilo, porque eu não tenho medo nem de barata terráquea. Você acha que eu vou ter medo de barata marciana? Não, né? Ótimo. Vamos a outra pergunta. Então, menina, por que é que você merece fazer esta viagem à Marte, hã? Ah, obrigada por perguntar. Bom, porque eu quero ser a primeira menina do cabelo verde a viajar para o planeta o quê? Vermelho. Ah, eu adoro astronomia, cara. Perfeito, muito bom. Ah, você adora astronomia, então vou lhe fazer as perguntinhas. Responda. Quais as estrelas que possuem estrelas com os seus nomes? Ah... Já sei! As estrelas do cinema! As estrelas do cinema! Claro! Elas possuem estrelas com os seus nomes aonde? Na calçada da fama de Hollywood? Correto! Agora, responda! Por que é que o astronauta vivia distraído, hein? Por quê? Porque ele vivia no mundo da lua! Correto! Responda! O que o astronauta faz para que as suas calças não caiam? Ele usa um cinturão de esteroides! Correto! E por que a astronauta não conseguiu estacionar na lua? Ai, por quê? Porque ela não conseguiu. Porque ela não conseguiu. Porque a lua estava cheia! Correto! É a última pergunta! Fique atenta, mocinha! Responda por que as estrelas não fazem miau! Porque astronomia... Correto! Parabéns, mocinha! Você foi muito bem na entrevista e ficou com a vaga garantida! Uau! Será que eu me daria tão bem assim na entrevista? Tenho certeza que sim, Duru! Então eu vou agora mesmo fazer a minha inscrição! Pessoal, eu preciso ficar, vocês entendem, né? Marcha e vou eu! Tchau, beijo, tchau, beijo, tchau! Tchau! Tchau!